Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia, hoje eu vim aqui gravar pra vocês a música Minha Mãe, da Turma do Balão Mágico. Espero que vocês gostem, se vocês gostarem já vai deixando o seu like e já se inscreve no canal. Queria dedicar essa música para todas as mães do mundo, que Deus abençoe todas elas. Vamos lá! Música Você me viu nascer, crescer e andar E a cada passo o meu cuidava de mim Me ensinou tudo o que eu sei e muito mais E agora é hora de dizer o que aprendi em mim O que passou por mim ninguém vai passar Eu sei o que sofreu por mim sem reclamar Você daria a vida por mim só pra me defender Faria qualquer coisa por mim sem se arrepender Esse é um dom de amor E Deus te deu, minha mãe Valeu pelo carinho e atenção Valeu no fundo do meu coração Pra você, meu coração Pra você é o seu maior presente, fui eu Então saiba que pra mim não somos iguais Pois você é melhor dos presentes que Deus me deu Pai, eu te amo demais Tchau! Tchau! Vamos lá.